A rapaziada, Gustavo Gomes e Gabriel Minho, quanto que tá aí? É 15 a pizza e 10 a taxa de entrega. É, nós tá entregando, então tem a taxa de entrega. E, ô, vocês saíam do jogo e vão entregar direto? Fala lá, eu abaixo, eu tenho que fazer o bicho. Eu tenho que fazer o bicho, eu tenho que fazer o bicho.